Tá perdendo a noção do perigo, comentário que rola entre elas Que nóis bota pra fuder ędź its es ch 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 ch!ch Tá botar pra botar ela, porque ela é em São Piram Tá botar pra botar ela, porque ela é em São Piram Gente, tudo é mal, taca pique tchau Você está escutando o som que vai chamar, é Não pode dar, não é, só lança aberto, é Tá perdendo a noção do perigo Comentário que rola entre elas Que nós bota pra fuder Tá botar, tá botar elas porque elas são virando Tá botar, tá botar elas porque elas são virando Gente, tudo é mal, taca pique tchau 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 Tchau